A casa é sua, ver saúde, cultura e TVC. Pois é, um a cada quatro brasileiros aí que teve covid-19 e se queixa aí da perda dos fios de cabelo e que é uma sequela que pode ser percebida até mesmo por quem foi assintomático ou teve sintomas leves da doença que já infectou aí mais de 16 milhões e meio de brasileiros isso segundo dados do Ministério da Saúde. Pois é, Toto. Uma pessoa que bando de careca. Meu Deus. Na realidade, até uma das dúvidas que a gente vai trazer aqui pra doutora ficam assim alguns focos sem cabelo, como se fosse assim, aqui um punhado que... Não é no geral. Não é no geral, pelo menos algumas fotos na internet que eu vi preparando essa pauta. Mas, Toto, a grande pergunta é, por que que uma doença atinge justamente os fios dos nossos cabelos? Meu Deus, o que que a covid tem a ver com o couro cabeludo? Tá vendo? É verdade. É muito curiosa, né, essa relação. E, será que tem um tratamento? É possível reverter? Vamos descobrir juntos tudo isso com a nossa entrevistada do dia, a médica dermatologista, a doutora Maria Angélica Gorga. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. A casa é sua. A casa é sua mesmo, a senhora sabe. Ah, sim, ela tem a chave, é que entra pela porta da cozinha. Exatamente. Já coloco a seguinte situação, né? Como é que a covid pode afetar o ciclo normal do cabelo, né? E isso geralmente ocorre ainda no período da quarentena ou vem no pós-covid? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, obrigado pelo convite. Essa queda de cabelo ocasionada por infecções, não só pela covid, acontece, acho que é chamada efluvio telógeno. Então, o que é o efluvio telógeno? O efluvio telógeno é um aumento da entrada de cabelos na fase de queda, que a gente chama de fase telógena, né? O cabelo hoje tem um ciclo de crescimento, anágeno, que é de alguns anos, tem um ciclo intermediário, que é catágeno, e é essa fase que o cabelo vai regredir, vai cair, o fio vai cair, né? E cada fio da gente está em, vamos falar, num tempo dessas fases. Por isso que a gente não perde tudo o cabelo de uma vez, né? Vai perdendo aos poucos, vai trocando esse cabelo aos poucos. Quando a gente tem uma doença infecciosa, muitas vezes, essa doença, ela existe em mecanismos, principalmente virais, que eles alteram esse ciclo, e aí o cabelo entra mais rápido na fase de queda, na fase telógena. Geralmente, esse tipo de queda em fulvio telógeno, ele também pode estar ligado com o estresse emocional, por uso de medicamentos. Então, na Covid, soma-se situações que levam a esse aumento dessa queda, inclusive o próprio vírus, que agride o folículo piloto também, porque eles têm capacidade de se ligar às células, principalmente das glândulas sebáceas, que estão junto com o pelo. Outro fator também, por exemplo, quando a pessoa tem um quadro mais grave, ela vai ter febre, ela vai ter uma alteração imunológica muito importante, ela vai ter uma hipóxia, por causa do quadro pulmonar, então diminuição de oxigênio. Tudo isso vai alterar o ciclo e vai causar a queda de cabelo. Então, são vários fatores que desencadeiam essa queda mais grave na Covid-19. Mas a gente pode ter quedas também, por exemplo, na dengue, a gente atende vários pacientes, até por alguma infecção bacteriana também, né? Mas o da Covid, como somam-se todos esses fatores, ela é mais grave, né? E você me perguntou se ela é logo na quarentena. Sim, o efluvitelógeno da Covid-19, ele antecede umas duas a três semanas o efluvitelógeno normal. Porque geralmente essa doença, o efluvitelógeno, ela acontece três meses depois que a pessoa tem o fator desencadeante. Então, por exemplo, eu tenho uma dengue hoje, e daí geralmente três meses depois começa a cair muito o meu cabelo. Já na Covid, não. Você vê logo no início do quadro, vamos falar assim, umas três semanas no máximo, quatro semanas, você já começa a ver cair muito o cabelo. Pelo fato que eu falei, que envolve vários fatores, inclusive a agressão do próprio vírus no folículo piloso, né? Quanto a, você comentou, Tati, quanto ao tipo de queda, geralmente é uma queda difusa. É igual em todo o couro cabeludo, fica ralo em todo o cabeludo, cai grande quantidade, a pessoa vem desesperada mesmo no consultório, porque é muita quantidade de cabelo que cai. E essas áreas de falhas maiores, é mais raro na Covid, só se associa com outro tipo de patologia, né? Pra ficar sem cabelo mesmo, é mais raro na Covid-19. A pessoa não vai ficar, a pessoa pergunta, ah, eu vou ficar sem cabelo? Não. E nem com aquelas áreas alopéticas, né? Sem cabelo, que a gente chama, geralmente acontece na alopecia eriata, que é um outro tipo de queda de cabelo. Tá ok, doutora. É uma coisa que me ocorreu aqui, pela sua explicação. E muda também a cor? Pode afetar também, já que pega o folículo por si? Muda aí a pigmentação? A pessoa pode ficar com o cabelo branco antes da hora? Não. Geralmente, o cabelo, se a pessoa não tem, por exemplo, uma calvície, uma tendência alopecia androgenética, porque se ela tiver, a repilação não vai ser igual, o cabelo vai nascer mais fino, mais fraco, né? Mas a cor do cabelo vai voltar. Geralmente, o quadro é autolimitado e consegue-se a repilação de três a seis meses após essa queda importante, né? Tem trabalho científico já publicado, principalmente nos Estados Unidos, né? Com estudos do paciente pré... Médicos que tinham acompanhamento com pacientes, então, pré-COVID, depois do COVID, pós-COVID, e acredito que tem uma repilação total até seis meses após o fato. Acontece que ninguém quer esperar todo esse tempo, né? Seis meses sem tratamento, só penteando e vendo o seu cabelo cair, né? Ninguém quer. Então, se você for ver classicamente, em livros, até, vão ler até na internet, fala que não tem o que fazer, né? O cabelo tem que cair, até estimula a pessoa a pentear muito o cabelo, lavar bastante o cabelo. Mas a gente vê no dia a dia e até em trabalho científico que existem, sim, alguns tratamentos que a gente pode fazer para abreviar um pouco essa queda telógena, tentar segurar esses cabelos para não entrar na fase telógena, né? E até ajudar na repilação do cabelo, principalmente com medicamentos intradérmicos, que a gente faz aplicação injetável, anti-inflamatórios, antioxidantes, vitaminas, é possível, sim, reverter o quadro mais rápido. Legal, muito bom. Bom, tem uma luz no fim do túnel, né, Totoro? Claro, claro, não vai ficar... Não, é legal que não fica careca, né? Vai ficar com uma penugem ali, mas isso vai... o cabelo vai voltar depois, né? É possível reverter. Pois é. Doutora, agora sim, rotina de consultório, isso acomete mais homens ou mulheres? Ou são as mulheres que ficam mais aflitas e procuram com mais rapidamente? Como é que tem sido a sua rotina? Na rotina do consultório a gente vê que é mais mulher e sim, porque a mulher, ela é mais suscetível a essas mudanças metálicas pela parte hormonal mesmo, né, na mulher, então ela é mais sensível, porque o cabelo, como ele tem uma alta, vamos falar assim, proliferação, há uma... vamos falar assim, há uma grande atividade no folículo piloso, ele é muito sensível a qualquer problema que você tenha de saúde, problema alimentar, o primeiro lugar que a gente vê na pele alteração é no cabelo e nas unhas, né? Então, a mulher, como ela tem esse ciclo, né, ela cicla hormonalmente, ela tem uma suscetibilidade maior. E a gente vê em trabalho científico também que as mulheres são mais afetadas, sim, pelo efluio telógeno da COVID, né? Doutora, então, desculpa. Já não, manda ver, manda ver, fala aí. Engatando aqui na próxima, é... aquilo que a gente falava anteriormente, esperar que naturalmente isso se reverta seria um erro, porque pode não ocorrer. É realmente necessário a ajuda de um especialista, um tratamento específico? Não. Esperar naturalmente que isso de reverta, sim, pode reverter. Acontece que pode ser que a pessoa tenha outros fatores ligados a essa queda. Vamos supor que ela tem um efluio telógeno da COVID, mas ela ficou com um distúrbio imunológico muito importante, a COVID mexeu muito com o sistema imunológico, então ela ficou com uma síndrome pós-COVID, que tem várias situações que acontecem, né? Vamos supor que essa pessoa já tinha uma patologia de base, por exemplo, um hipotireoidismo, uma alopecia androgenética, essa pessoa já tinha alguma carência vitamínica, então isso agrava o efluio. Então, se ela não procurar o médico para tentar correlacionar outros fatores etiológicos que vão agravar essa queda de cabelo, sim, essa queda de cabelo vai perpetuar e não vai melhorar. Então, se tiver realmente uma queda importante, é interessante, sim, procurar o médico dermatologista. Médico, gente, não é tricoscopista, não é cabeleireira, não vão saber tratar isso. Não é com vitamina, não é com tônico capilar que vai resolver esse problema. Como eu falei, ele é multifatorial e pode estar associado a outras coisas. Então, só realmente o médico pode fazer o diagnóstico correto, se o seu efluio telógeno vai ser autolimitado, se é o tipo de tratamento, se você tem alguma outra coisa ligada a essa queda, que vai piorar essa queda, que tem que ser tratado. Então, tem que realmente ter acompanhamento médico, tá certo? Certo, doutora. Nada daquela coisa de babosa com clara de ovo, não vai dar certo, não. O negócio aí, realmente, há quem entende, um especialista, né? Sim, birilinho. Show de bola. Doutora, muito obrigado pela participação aqui, já sabe, né? A casa é sua. Como é que a gente encontra a doutora Maria Angélica para ter mais uma consulta aí? Tete a tete. Agradeço a vocês o contato. Eu acho que muitas pessoas estão sendo afetadas psicologicamente por toda essa situação, estão sendo afetadas pela doença, muitas perdas. E isso, o cabelo também sinaliza essa parte emocional. Então, eu acho que também tem que ser cuidado, tem que ser acolhida. Eu acho que a gente tem que valorizar a queixa, sim, do cabelo, né? Às vezes, o colega fala, ah, mas saiu de um quadro tão grave, vai valorizar uma queda de cabelo? Sim, porque está muito ligado com o emocional. E eu agradeço a oportunidade. E aí, a gente atende no consultório, né? Na Clínica Corpo, na rua Paranaíba 1195, o telefone é 3521-4177 e o WhatsApp é 679-9976-3060. É isso. Valeu, obrigado. Doutora, obrigada, viu? Sempre um prazer falar com a senhora, recebê-la aqui em casa com a gente, viu? Obrigada e boa terça-feira para a senhora. Casa é sua, volta já, já. A casa é sua, a casa é sua, o ITVC.